Música Bom dia meus queridos, bem vindos a mais um vídeo Eu sou o professor Rafael Esqueta Estamos aí de volta com o assunto progressão geométrica Vamos resolver o exercício a pedido de aluno Para você que tem dúvidas, se quiser que eu aborde um determinado assunto no canal, exercício Pode escrever lá que eu respondo, tá? Mas antes de começar o vídeo, o que a gente precisa fazer? Deixar o like e se inscrever, tá pronto para assistir o vídeo? Vamos lá Esse aqui é bem curtinho, tá gente? Jogo rápido Ele fala o seguinte, ó Sabendo que o lado do perímetro e a área de um quadrado estão em PG Calcule o lado desse quadrado O que a gente tem que lembrar aqui? Em um APG de três termos A, B, C O que a gente sabe? Que o termo ao quadrado do meio Ó, o termo do meio ao quadrado É igual ao produto dos extremos, né? B ao quadrado é igual a A vezes C Se a gente tem APG Aqui o lado do quadrado, vamos chamar de L O perímetro do quadrado, 4L E a área do quadrado a gente chama de L quadrado Não é isso? Olha lá, se eles estão em PG, vamos aplicar isso O termo do meio ao quadrado é igual ao produto dos extremos, né? Olha lá, como é que a gente usa isso aqui? 4 ao quadrado é 16 Então fica 16 L quadrado é igual a L vezes L quadrado Como o L é diferente de zero Porque é o lado de uma figura A gente pode dividir por L quadrado do lado esquerdo Do lado direito, cancela Ficamos apenas com L igual a 16, né? Prontinho, resolvido o problema Jogo rápido Se a gente quiser aqui Confia lá Se o L é 16 4 é 64 E L quadrado é igual a 256 Olha lá, temos uma APG de retorno 4 64 é 4 vezes 16 256 é 4 vezes 64 Certo? Espero ter gostado do vídeo, tá gente? Deixa o like, se inscreve pra dar aquela força Se inscreve alguma coisa no comentário Tá?